O XI NU NAGOJU 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 E nasus, o do de sete, a gosteira, a cequeira Oh, 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 mas é o Emi Sumi O tempo a pessoa vai dar de cada na mano Nessa batalha, com a batalha Oh, 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 mas é o Emi Sumi E nasus, o do de sete, a gosteira, a cequeira Oh, oh, mas é o Emi Sumi O tempo a pessoa vai dar de cada na mano Só é uma batalha, que é simples É, 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 não é. É, é, é! edra É, é é! É, é, é! É, 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 é! É só um aqui Porque eu não fiz todos os conhecidos Quer dizer, vai comer sujeira, não é? Ei, 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 ei O xe não é que eu não passei 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 O xe 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 não passei . Atlanta! .?!?! E Impíогда . . . . . . Eu disse aqui, a gosteira, a gosteira Mas eu ele sumi, com essa pessoa Vai dar riscada na urana, nessa batalha O bacaná, já Eu não é riscada, eu sou sempre Eu sou muito aqui, eu não é riscada Eu não sou muito Eu não é riscada, eu não é riscada E aí